Larry e Gary, vocês acham que venceram? Nós te derrotamos, charada! Bem, então agora... Eu acho que está tudo bem, não é? O que vocês disseram? Acham que está tudo bem? Não, não está tudo bem. A minha conspiração ainda não acabou. Ainda vai continuar. Como assim? O foguete. Ele pertence a mim. Nada pode tirar ele de mim. O que você está dizendo? Eu vou fugir com o meu foguete. E vou deixar vocês na terra. E eu vou, pela primeira vez, colonizar. Levar todas as pessoas para a lua. Para depois serem torturadas em Marte sem oxigênio. Você não vai fazer isso. Vou sim. Vocês não são poderosos na minha frente. Super-homem, super-homem, super-homem. Você acha que eu não sei te mentir? É tarde demais. Você falhou. Sinto muito. Sinto muito. Bom que eu tenho meus íbãs. adeus, pessoal. Então é isso, não é? A extensão da terra. PUNK! A destruição da terra, Batman. A extensão da terra vai ser um pouco mais gloriosa, Superman. Eu acho que você não ajudou em nada nessa vida. Ou ajudou, eu não sei. É claro que você não ajudou, seu cristão. Superman, você só ficou parado para poder receber a kriptonita para ele poder ir embora, eu sei. Batman. Eu nunca quero mal para a nossa liga. Jamais. Nós não somos uma liga. Você quer dizer, liga com esses egípcios do século retrasado. E com esses Jaspion. Quase do século. Quase do próximo século. Você chamou a gente de quê? Jaspion, nunca assistiu, não? Você está me chamando. De quê? Ah, você não conhece, tanto faz. Você não sabe nada de seriados antigos, não é? Tanto faz. Tanto faz. E esse Robin Hood, esse Nish, são todos os tempos passados. Nós não somos uma liga, Superman. Quer saber? Flash. Você é só uma dona Cid. Tem quantos anos mesmo? 17. Pois é. É melhor você ir para a sua casa. Aqui não é seguro. Volte para a sua família. Para sentar o Cid. Para sentar o Cid. Volte para lá. Por favor, Flash. Prometa para mim. Você tem seus poderes. Não, Batman. Ele está certo. Agora você também vai apoiar o Superman. Sai fora. Quer saber? Então, só eu e você vamos. Não, meu senhor. Você me proclamou para poder ajudar os outros. Defender os outros. Infelizmente, eu vou ter que seguir eles. Tá bom. Então, parece que me deixaram sozinha. Ninguém quer ir junto comigo. Ou ao menos o senhor incrível quer. Mesma coisa. Eu fico. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Quer saber de uma coisa? Já é tarde demais. Não tenho medo com vocês ajudarem. Eu vou impedir de chegar lá agora. Se vier a vocês, a Terra morreu. A Terra acabou. Para mim, não. Eu não confundo. Vida real com filme de apocalipse. Você não vai fazer isso. Doutor Simon Silverstone. Eu não confundo. Perfeito! Vocês mataram ele! Vocês queriam matar a terra e mataram ele antes da terra morrer! Batman! O que aconteceu com você? O que deu em você? Deu a mesma coisa que deu em vocês para poder querer que a terra seja destruída. Eu não vou seguir um doido desse. Ele não vai colonizar a lua? Mandar pessoas para morar na lua? Para elas depois serem enviadas para a Marte, serem torturadas até a morte? Ele vai querer que só cientistas, só cientistas inteligentes, fiquem na lua? Em bases, quem sabe até em naves e casas? Fazer o que ele quer. Enfim, vocês mataram a terra. Ela não merecia um fim. Vocês que trouxeram esse fim. Agora que ela não existe mais, pagaram com as consequências. Qual é a consequência? Todos fora da Liga da Justiça. Eu sinto muito. Nossa amizade e seu contato na Liga da Justiça sempre errou. Olha, você é um dos que mais trabalha bem na Liga da Justiça. Eu te daria o dobro, o dobro do salário para você poder trabalhar aqui. Tanto que eu nem cobro. Eu nem cobro só por gentileza mesmo. Para nós podemos ter um grupo que protege a Terra. Por enquanto, nosso serviço ainda não é fora da Terra. Quem sabe um dia uma guerra espacial? Não sabemos. Não é na Liga. Agora, não resta nada para mim. só sentar e esperar. Quem sabe o Alfred vai buscar a gente? Ou melhor, eu. Com o Batmóvel? Não sei. Ou eu chamo o Batmóvel mesmo com controle? Agora que a Terra vai ser destruída, como eu mesmo disse, é só sentar e esperar. não tem mais nada para fazer. Mas enfim, foi isso, Peral. Sinto muito, mas eu anuncio a sua demissão agora. Batman, eu acho que ocorreu um equívoco com você. Você está dizendo que eu estou equivocado? Não, você não está equivocado. Você está muito errado. A morte de Dr. Simon não é motivo para você dispensar toda a Liga da Justiça e se tornar o velho herói solitário como você chama Dias de Glória ou como o Sr. Língueva chamava. O Sr. Língueva agora tem a sua equipe. Ou melhor, duas. A sua família e a Liga da Justiça. Batman, você vai com a mulher privilegiada. você também. Você só tem um grupo. A Liga da Justiça. Você se demite dele. Você vai virar um herói solitário como você já era. Você gostava dessa época? Olha, peço sincero. Era muito melhor do que eu estar aqui. Então, tudo bem. Então, Batman, eu, eu assumo o direito de líder da Liga da Justiça. Duas opções. Ou você vai ser dispensado. Ou você se demite. Dispensado. Ou você aceita salvar o Sr. O Sr. morreu. Não. Eu já pensei no momento aí. Vai dar estrada. O quê? Pode contar comigo. Eu vou eu vou eu vou te dizer agora.